Olá, meus amores! Gente, hoje eu tô aqui pra vocês, pra me contar uma experiência ruim que eu tive. Tava esperando ter mais uma melhora, né, gente? E não tem passo a passo de nada hoje, mas eu queria aí deixar pra vocês esse alerta sobre a dengue, né, gente? Porque tá tendo muitos casos de dengue no Brasil. Eu tive, dia 18 de abril, comecei a sentir dores muito fortes. Doía tudo, na verdade, mas eu acho que as articulações doíam mais, mas todo o corpo doía. Toda a carne, tudo. Doía. Febre e dores de cabeça muito intensas, em toda a cabeça. Então, eu achei até que fosse Covid, né, já que meu esposo tava com Covid, eu que tava cuidando, né? Com todos os cuidados, né? Estava isolado no quarto, mas mesmo assim, esperei em 5 dias ainda com esses sintomas pra procurar, né, o... Fazer o teste do Covid. Fiz, deu negativo, mas aí já no sexto dia, depois que eu fiz o teste, eu tive uma piora horrível. É, mais dores, mal-estar, gente. Não era falta de ar, mas era como se eu não tivesse ar, não tivesse chão pra pisar. E comecei a provocar bastante mesmo, eu não tinha apetite, eu tava esses dias todos, só o líquido, vitaminas, água, suco, mais comida mesmo. Não descia. Como eu tive essa grande piora nesse dia, eu fui pro médico, porque eu não tinha ido com medo também do Covid, né? E achando também que era, mas tava esperando, assim, porque dizem que isso é pra ir quando tiver, né, falta de ar, essas coisas. Como eu não tava com falta de ar, então tava tentando se cuidar em casa. Mas fiz errado, tá, gente? Porque quando eu fui pro médico, eu já disse que eu suspeitava que fosse dentro, porque eu tinha feito o teste de Covid. Eu já tinha tido, em 2018, eu tive com unha, tipo unha, sei lá, senão mãe. E foi mais ou menos parecido do que eu tive, né, tava sentindo. Então, eu já imaginei, a médica fez lá o teste pra dengue, né, exame de sangue. Sete horas da noite foi que saiu o resultado. Eu passei o dia sem se medicar, porque não achavam ovelhas, tava totalmente desidratada. Comecei, né, beber bastante água, mas lá pras dez da noite, depois que saiu o resultado, sete horas, que eu sou o QK internada, foi que conseguiram acesso pra poder me colocar no soro e dar medicações pra todos, essas coisas. Foi muito difícil, tá, gente, receber a notícia que eu tava com dengue, me deu um alívio na hora que eu disse dengue, né? Mas depois, quando ela disse que o meu estado era muito grave, as minhas plaquetas, gente, chegaram a dezessete mil. Dezessete mil. O mínimo é cem, né, pra você tá bem, assim, né? E fiquei internada três dias na UPA, né, sendo acompanhada, só que no terceiro dia se agravou mais, eu fui transferida pro hospital maior, de grande poste, né? Fui muito bem assistida, tá? Lá no César Carlos, no centro de Fortaleza. E tive um pequeno sangramento ainda na urina, porque a qualquer momento, gente, eu poderia ter uma hemorragia devido à situação das minhas plaquetas. Mas, graças a Deus, foi bem leve. Fiquei, né, paciente restrito ao leito. Hoje foi dois dias e duas noites, só sentava mesmo pra se alimentar. E o resto era tudo, né, no leito mesmo, na cama. E eu agradeço muito as meninas que cuidaram de mim, porque, você sabe, né, ficou no leito e tem que estar usando fralda, essas coisas. E é muito ruim. Mas, graças a Deus, Deus me deu a vitória. Eu tô aqui. Agradeço, né, muita gente da família, amigos. Fizeram orações, eu também tava segurando lá na mão de Deus e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês. E tenham cuidado, gente, porque parece muito com o sintoma do Covid agora, atualmente. E, gente, não tem outra saída. Pra gente não piorar, como eu piorei, tem que ir logo pro médico, gente. Infelizmente, toma todos os cuidados. Aqui em casa, eu tenho todos os cuidados sobre dentro. Sempre tive, desde quando eu tenho consciência sobre isso, que eu cuido muito bem aqui de tudo. Mas, vocês sabem, o mosquito é livre, então vem de quintal pra quintal, de bairro pra bairro. E, assim, você não tem como ter o controle, você faz a sua parte. Mas, faça a sua parte. Nesse período agora, usa repelente nas crianças, em vocês, pai, mãe, vó, todo mundo. Gente, tem que tentar se proteger, porque o que eu passei, eu ainda tô recuperando. Já tá com uma semana que eu tô em casa. Mas, assim, eu tô gravando já, mas vou apertar a cola e a mão fica assim, ó. Eu ainda tô ainda me reestabelecendo, melhorando. É complicado. Mas, a vitória já é... Já tô no pódio da vitória. Então, eu queria desejar pra vocês... Feliz Dia das Mães, porque tá chegando, já é agora, domingo. Que Deus abençoe vocês, meus amores, imensamente. Você que é mãe, que Deus te guarde, te proteja. Porque é muito difícil. Mãe, todos os doentes, é difícil. Mas, mãe, que é aquela que cuida de tudo, é mais complicado ainda. E Deus abençoe todos vocês. Mas, como é Dia das Mães, né? Um feliz Dia das Mães para todos vocês, meus amores. Deus abençoe vocês imensamente. Livre do contágio e se for contaminado, que seja curado, sem sequelas. Em nome de Jesus, tá bom? E um beijão pra vocês. Maio tá chegando. Dia 21 é meu aniversário. E é mais uma vitória, né? É mais um renascimento. E eu agradeço muito a Deus. Então, é isso aí, meus amores. Um beijão no coração de vocês. Se o meu esposo teve Covid, gente, mas foi sintomas leves, deu pra ficar só em casa, tá bom? E é isso aí. Um beijão, gente. Sejam muito abençoados. Muito abençoados por Deus. Tchau, tchau.